o salve rapaziada aqui quem tá falando com vocês é vinicius e hoje eu tô fazendo o primeiro vídeo do canal baseado eu vou tá passando para vocês um milhão de arquivos photoshop tá arquivos editáveis muito profissionais rapaziada é como vocês podem ver a maioria do pessoal que tá com esses arquivos estão querendo vender para vocês fazer algum algum tipo de oferta né eu já vou passar para você de graça só esse arquivo aqui é passar de comércio ele tem 23 gigas já para vocês 23 dias falta muito muito apresentar um milhão o milhão de arquivos é 700 gigas tá mas eu vou tá passando tudo pra vocês tudo pra vocês pessoal que como vocês podem ver tem tudo sobre comércio academia a saiteria advogados barbearia bares fazer tudo 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 vocês precisam para tá começando nesse ramo de design eu vou tá abrindo aqui para vocês é chegar aqui um dia e se eu vi que estaria eu vi que estaria aqui bom deixa eu abrir um aqui eu abri o primeiro arquivo e vamos lá pessoal aqui você são todos editáveis tá vocês só vão pegar eles e e ele tá no jeito que vocês quiserem aí como vocês podem ver aqui rapaziada sua logo aqui a oferta do dia aí tem a pizza aqui muito bem editada arquivo já em tamanho 1080 por 1080 rapaziada pronta para ir para o instagram facebook certo é seu insta aqui ó quem quiser fazer isso para comer esse local e quiser alavancar o entidade do comércio pessoal aí como que eu posso acreditar venho aqui ó tem tudo aqui ó pessoal camada cinco camadas cinco isso aqui já parte da fumaça da pizza calabresa o texto sua logo seu insta vamos modificar esses aqui ficou aqui na ferramenta de texto tem a tá selecionada aqui seu insta clicou aqui ó opa peraí rapaziada é só um minuto aqui e aqui pessoal quando ele tem essa quando ele você tem essa plaquinha amarela rapaziada porque você vocês ainda não tem a fonte desse texto tá vocês vão clicar aqui ó um minuto eu vou clicar aqui em cima dela vai aparecer essa fonte aqui para vocês tá pessoal os que não tiverem os arquivos que não tiverem a fonte a pasta de fontes neles vocês vão fazer o seguinte deixa aqui de que tá vem aqui no no chrome ou qualquer navegador que vocês tiverem aí a avenir lts td a fonte a fonte a avenir lts td acho que é tudo junto né rapaziada mas vamos ver aqui o photoshop rive dá um enter vai vir direto para cá rapaziada ó avenir lts td 85 rive podem clicar aqui em primeiro link o pessoal os links que tiverem aí para baixar é só vocês baixarem aí tá e essa fonte aqui mesmo apaziada ó ó vem aqui baixar e aqui é só sugestão de fonte baixou rapaziada e dá dois cliques e instala ela está lá bem rápido isso rapaziada muito prático fechou fechou aqui vocês podem fechar também se quiser cancela viu que sumiu a plaquinha rapaziada viu que sumiu porque você já tem a fonte instalada agora só vocês vim aqui ó ó ó e colocar o que vocês quiserem e agora tudo totalmente editável os arquivos tá porque o meu canal aqui é totalmente editável rapaziada seus arquivos esses arquivos aí que eu tava sentar vocês tá muito profissionais super profissionais uma coisa que eu quero tá passando para vocês rapaziada é porque é porque aqui não tem necessariamente um milhão de arquivos tá eu vou tá passando para vocês é dividido em vídeos e em partes para vocês conseguirem baixar aí e como eu falei muitas pessoas tentam vender esses arquivos e para ganhar algo em cima e tal mas pessoal vou tá passando para vocês de graça todos eles eu tenho mais de um milhão de arquivos aqui de photoshop mas rapaziada é mais sete antigas então quer que eu recomendo a vocês baixem só que vocês forem usar não que vocês não forem usar up em algum canto deixa guardado aí um pendrive um hd mas rapaziada é muito necessário isso aqui para quem tá iniciando no ramo design isso aqui é crucial rapaziada se abriu tá aqui só para agitar uma barbearia e olha isso aqui rapaziada já vem até os modelos para você dar uma olhada assim ó por cima é isso aqui e olha isso faz ela é muito simples não falei o texto para vocês ó o texto que é fontes que vocês não têm vem com a plaquinha é só vocês virem aqui clicar no texto que já eu já tenho como eu já tenho essa fonte aqui ela não pediu essa esteja aqui elas preferem essa fonte que eu não tenho poppins bald fazem o mesmo que o poppins bald você só vocês fazerem o mesmo que eu fiz tá e baixar a fonte e é isso rapaziada é quem tiver alguma dúvida jogar nos comentários tá eu peço que vocês se gostarem dos arquivos aí se gostarem do conteúdo já deixem aquele joinha não se esquece se inscrever no canal aí para ajudar muito rapaziada e é isso muito um bom design a todos aí e espero que vocês gostem valeu rapaziada falou